Olá amigos e amigas, boa tarde. Oi gente, boa tarde. Bebê de dois anos cai do segundo andar de uma casa na serra. A menina ficou desacordada. Esse é o segundo caso em que uma criança cai de um imóvel aqui na Grande Vitória. A Vanusa Santana está acompanhando mais essa história e traz agora os detalhes ao vivo pra gente. Vanusa, minha amiga, boa tarde pra você. Muito boa tarde, Bruna Maria e Jorge. Boa tarde aos amigos do TN. Pois é, por pouco não acontece uma tragédia maior. Essa bebê de pouco mais de dois anos, tem dois anos e quatro meses, caiu aí de uma altura aproximada de quatro metros. Ela caiu da sacada, da varanda da casa onde mora com o padrasto e a mãe dela. Foi um descuido ali repentino da mãe dela. Ela estava na varanda quando teria vazado ali pelo parapeito. Foi parar no meio da rua ali, caiu desacordada. Pessoas que passavam ali pela rua. Uma mulher, a gente não conseguiu identificar essa mulher ainda, mas ela que conseguiu fazer massagem cardíaca na bebê e assim conseguiu com que ela retomasse aí o sentido. Essa criança foi socorrida para o hospital Milena Gotardi, aqui em Vitória. O estado de saúde dela é considerado estável, mas ela continua internada. E isso abre aí o segundo acidente no intervalo de um dia, envolvendo criança, caindo de alturas. No domingo a gente teve a história trágica da Helena, da pequena Helena de oito anos, que infelizmente não resistiu. Ela teria colocado uma cadeira ali na proximidade da báscula do banheiro da casa para poder observar a área de lazer ali embaixo do prédio que fica na Praia do Morro, em Guarapari. Acabou se desequilibrando, caiu dessa altura do oitavo andar e não resistiu aos ferimentos. Na manhã de hoje, inclusive, ela já foi cremada. Ontem aconteceu o velório dessa moça. Mas abre aí, nesses dois acidentes, um parêntese muito grande para uma discussão. A segurança, hoje, Bruno e Jorge, dessas crianças em apartamentos, em sobrados. Daqui a pouquinho, a gente volta com mais detalhes sobre esse acidente de uma bebê de pouco mais de dois anos, em Feu Rosa, na Serra. Valeu, Vanusa. Vamos ver agora o flagrante de um assalto, gente. Um entregador é abordado por dois criminosos, mas ele reagiu a esse assalto e entrou em luta corporal com o bandido, tá? Conseguiu desarmar o assaltante. Esse caso aí aconteceu em Novo México, Vila Velha. E já, já, a gente traz os detalhes para vocês. A gente vai falar também do caso do caminhoneiro que morreu depois de ser baleado no momento em que enviava uma mensagem de áudio no norte do estado. Familiares negam que a morte tenha sido motivada por briga de trânsito. Esse crime aconteceu na BR-101, em Choretama. E ainda é um mistério. Daqui a pouquinho, a gente traz os detalhes para vocês. E foi preso um suspeito de torturar uma adolescente no norte do estado. A vítima, olha só, teve o couro cabeludo arrancado e a barriga rasgada com uma faca. Vamos chamar a Tainara Nascimento, que tem os detalhes desse caso cruel, hein, Tainara? Cruel mesmo, Jorge. Boa tarde para você, para o pessoal de casa e também para a Bruna. Esse caso foi tão chocante como ouveu até os policiais que trabalham diariamente com isso. Essa jovem foi encontrada dentro de uma fazenda em fevereiro, no chão, com o intestino fora do corpo, porque esse homem abriu a barriga dela, além de ter arrancado o couro cabeludo. E tudo isso porque essa adolescente não quis ter uma relação com ele. Essa adolescente tem 14 anos. O homem não teve a idade revelada, mas ele é de maior, já é uma pessoa de idade avançada. E, nesta operação, que esse homem foi preso, a polícia também descobriu um esquema criminoso, que os criminosos agora, na verdade, estão usando tecnologia para vigiar a própria polícia e também os rivais. Os detalhes a gente confere daqui a pouco. Volto com vocês aí no estúdio. Ô, Minado, Tainara, quanta crueldade, hein? Vamos seguir aqui porque também está preso um suspeito de ajudar criminosos a fugir do sistema prisional do Estado. Adriano Rezena Pereira, de 36 anos, foi detido em uma casa de alto padrão, no bairro Fradinhos, em Vitória. Olha aí quanta coisa a polícia encontrou no local. Mais de 42 mil reais em dinheiro, além de uma arma banhada a ouro, tá? Adriano era procurada pela polícia há cinco anos, acusado de tráfico de drogas. O criminoso é acusado de ter ajudado na fuga de pelo menos três detentos. Agora, pessoal, presta atenção nessa imagem. Coloca aí na tela, por favor. Vejam quantas pessoas vão sair desse carro. Olha só. Preste atenção pra não perder as contas, hein? Pra não perder as contas. É um carro só, tá? É um carro só. Vai sair a primeira, depois vai sair mais uma pessoa, né? Já saiu a primeira aí. Tá bem devagarinho, mas vai sair. E depois sai um atrás do outro, tá? É isso aí, ó. Começou. No total, pessoal, que sai, ó. Segundo, depois terceiro, quarto, né? Mas não para por aí, não. Tem gente no porta-mala também desse carro. Olha isso. No total, são doze pessoas dentro desse veículo. O carro foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-101. E daqui a pouquinho a gente conta o que esse pessoal estava fazendo nesse carro, hein, Bruno? É muita gente. Dá pra encher um micro-ônibus, né? Doze pessoas. Daqui a pouquinho a gente vem com esse assunto também. Porque agora, a imagem mais esperada da semana, tá? O reencontro do irmão, do jovem Ivan Pérez, que está internado no Hospital Estadual de Atenção Clínica em Cariacica. A história do rapaz sem identificação viralizou nas redes sociais e hoje, gente, o irmão chegou ao estado. Olha só que coisa linda. Foi direto para o hospital, né? Para esse reencontro, esse abraço, esse beijo muito carinhoso. A reação, olha aí a reação do paciente. É de emocionar. Daqui a pouquinho a gente vai dar todos os detalhes desse reencontro para vocês. A gente já volta, um instante só. Meio dia, dez minutos, tem um de volta. Um bebê caiu do segundo andar de uma casa na serra. Foi no bairro Feu Rosa, gente. A menina passou pelo parapeito da varanda, que não tem rede de proteção. Olha, esse é o segundo caso, a gente já sabe, em que uma criança cai de um imóvel aqui na Grande Vitória em menos de 24 horas. Nesse caso, felizmente, o acidente não acabou em tragédia. A ambulância ali, ó, já está com o neném dentro do carro. O neném caiu lá de cima. Do segundo andar, ele desacordou. O acidente aconteceu nessa segunda-feira, nesse sobrado, que fica na rua dos Eucaliptos, em Feu Rosa, na serra. A menina, que tem dois anos, caiu da sacada, que fica no segundo pavimento. Com um impacto no asfalto, ela ficou desacordada. Vi ela cair de lá de cima e embaixo aí. Ela estava deitada de barriga para cima, sem fala. Aí depois fizeram massagem e ela voltou a chorar. A mãe dela estava desesperada, gritando. Depois de ser acordada, a bebê foi socorrida por paramédicos do SAMU e estabilizada. A sorte foi uma senhora que chegou aí e fez a massagem nela. Ela voltou, aí falou o nome da menina. Mas um nome difícil. Aí a menina não grita a chorar. Aí o SAMU chegou, já botou lá dentro aí e levou. A bebê foi socorrida aqui para o Hospital Infantil de Vitória. Apesar do susto, ela teve ferimentos leves e passa bem. Esse é o segundo acidente que envolve a queda de crianças de alturas em apartamentos ou sobrados. E chama a atenção para um assunto. A segurança dessas crianças nesses locais. No domingo, a pequena Helena, de oito anos, morreu ao cair do oitavo andar de um dos prédios desse condomínio que fica na Praia do Morro, em Guarapari. Ela teria colocado uma cadeira na báscula do banheiro da casa para olhar coleguinhas que brincavam na área de lazer do local. A menina se desequilibrou e caiu. O cômodo seria o único da casa, sem nenhum tipo de proteção na janela. Em Feu Rosa, a bebê teria vazado pelo parapeito da sacada, que não tem grade ou rede de proteção. Não, ela já estava para dentro, estava lá dentro, aí descuidou dela um pouquinho, quando veio olhar, já estava aqui embaixo. Meu Deus, que susto. É, um susto danado. Meu Deus, Vanusa Santana vai trazer mais detalhes desse caso para a gente ao vivo. Vanusa, boa tarde para você. Tem alguma atualização do estado de saúde dessa criança, minha amiga? Tem sim, Bruna. A gente conversou com uma vizinha que está acompanhando junto a mãe, ligando para ela. Ela disse o seguinte, que essa bebê continua internada, mas assim, pelo estado que ela estava, que ela havia saído ali do local do acidente, eles imaginavam que pudesse ter acontecido pior. Mas, graças a Deus, ela passou por alguns exames, está esperando aí fazer uma ressonância magnética da cabeça, para poder ver, descartar qualquer outra possibilidade aí, o quadro dela se agravar. Mas eu gostaria de falar para vocês em casa e vocês no estúdio, aí, da importância realmente de se preocupar com a segurança das crianças em locais altos, né, apartamentos, também locais como esse sobrado que a gente, que ela acabou caindo. Eu vou pedir o Alex para derivar aqui. A gente parou num local, né, que não tem nada, não tem relação nenhuma com o acidente. Mas, olha só, é um sobrado de dois andares que está justamente ali, ó, com uma grade de proteção. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam se preocupar com isso. Criança é muito rápido, não tem jeito, ela cega a gente. É um ditado que a minha mãe já me dizia, né, e eu digo, eu continuo dizendo, porque é bem da verdade. É um segundo de vacilo de um adulto que está perto para poder a criança aprontar alguma. Essa bebezinha, né, coitada, ela acabou vazando ali pelo parapeito, a mãe acabou se virando, foi muito rápido. E lembrando, é claro, né, que a gente, no domingo, teve o caso muito mais sério aí, muito mais grave, que culminou na morte da pequena Helena, de oito anos, que caiu da báscula do banheiro da casa da família em um apartamento que fica ali na Praia do Morro, em Guarapari. Ontem, essa pequena Helena, infelizmente, ela faleceu, né, no domingo. Ontem, aconteceu o velório dela, foi ali no centro de Guarapari, e na manhã de hoje, ela foi cremada, fizeram uma cerimônia de cremação para ela. Volto com vocês aí no estúdio. É, muito triste, dois casos que realmente trazem esse alerta extremamente importante para as famílias, para quem está em casa. Vanusa, minha amiga, obrigada aí pelas informações. Vamos seguir acompanhando o estado de saúde dessa neném de dois anos também, né. A gente continua internado, o idoso que foi atropelado por um caminhão de lixo na serra, e, infelizmente, ele teve que ter a perna amputada. Nas imagens, é possível ver o momento que diversas ambulâncias prestam socorro à vítima do atropelamento. O idoso, de 74 anos, precisou ser levado de helicóptero ao hospital. Ele foi atropelado por um caminhão de lixo quando andava de bicicleta. Com a batida, o senhor acabou tendo uma das pernas esmagadas. No local, as marcas de sangue sinalizavam o acidente. Foi nesse cruzamento do bairro Serra Mar que tudo ocorreu. Era por volta das 10h30 da manhã, quando um caminhão de lixo tentava cruzar a Avenida Belo Horizonte. O motorista não viu o ciclista e acabou passando com a roda dianteira do caminhão por cima da perna dele. Durante o acidente, um coletor de lixo também se feriu. O motorista estava vindo de frente, ele parou e esperou o carro passar. Aí, logo que o carro passou, o senhor veio logo atrás. Aí, o motorista não teve aquela visão, entendeu? Aí, passou por cima do pé do senhor. E o senhor ficou um tempão no chão. Durante o atendimento, o SAMU também prestou socorro ao coletor de lixo que bateu a cabeça. Ele teria caído do caminhão no momento em que o veículo freou bruscamente. No local do acidente, testemunhas relatam indignação pela demora ao atendimento. Ficou mais de uma hora o senhor no chão, entendeu? Com dor, nós todo mundo ligando para a ambulância, todo mundo. Depois que chegou o helicóptero, que chegou as duas ambulâncias, a maioria das pessoas conhecia ele e disse que ele morava em Gaivota. Depois de receber os primeiros socorros, ainda no bairro Serra Mar, o idoso foi levado às pressas para esse hospital na Serra, onde ele foi encaminhado direto ao centro cirúrgico. Nós não tivemos acesso ao estado de saúde do idoso, mas a empresa responsável pelo caminhão de lixo diz que está em contato com a família da vítima e a prefeitura também está acompanhando o caso para garantir que o ciclista receba todo o atendimento necessário, vão torcer pela recuperação dele. Câmeras para monitorar a polícia no extremo norte do estado. Essa era a estratégia adotada por traficantes em Pedro Canário. E olha só que audácia, hein? Os criminosos obrigavam os moradores a instalar os equipamentos. Pois é, Jorge, esse esquema foi descoberto durante uma operação para prender o suspeito de torturar uma adolescente na cidade. Gente, a vítima teve a barriga rasgada e por pouco não foi assassinada pelo criminoso. Uma crueldade sem tamanho, Tainara Nascimento acompanhou uma coletiva sobre esse caso. Boa tarde para você, minha amiga. Ei, Bruna, boa tarde. Exatamente. Na última sexta-feira, os policiais estavam em busca desse acusado de tentar matar essa adolescente de 14 anos. No último dia 1º de fevereiro, ela foi encontrada ali por policiais militares no chão com a barriga aberta, o intestino fora do corpo. Pelo corpo também tinham várias marcas de faca, porque esse criminoso esfaqueou elas várias vezes. E o couro cabeludo foi arrancado. E aí a polícia, desde o dia 1º de fevereiro, começou buscas por esse assassino que estava foragido. Na última sexta-feira, ele foi encontrado. Aí, durante a operação, a polícia estava passando ali pelo bairro Canarinho e percebeu que as casas tinham câmeras avançadas, câmeras de vídeo monitoramento. Mas as casas são muito simples, algumas não têm nem reboque, mas a polícia percebia que as imagens eram ótimas, assim, era um sistema tecnológico. Ao perguntar aos moradores, o silêncio prevaleceu e a polícia começou a investigar. E descobriu que tinha até um sistema de vídeo monitoramento, uma central, onde o chefão ficava vigiando o trabalho da polícia e dos rivais. Nós vamos conferir a sonora do delegado Fabrício Dutra, superintendente da região norte, que vai explicar melhor o caso dessa adolescente. Vamos ouvir. Foi feita também a prisão de um traficante com duas submetralhadoras. Foi feita também a prisão de um ladrão, que estava incomodando muito a cidade. E foi feita uma prisão muito qualificada de um indivíduo que estava sendo procurado por um crime bárbaro no município de Linhares, que estava sendo omiseado em Pedro Canarinho. Uma violência contra uma mulher, uma jovem de 14 anos, que foi escapelada, esse é o termo, diversas perfurações pelo corpo, teve o intestino aberto, onde os próprios policiais, o SAMU que estava lá, estava exposto às vísceras. Uma coisa que chocou muito os policiais que atenderam a ocorrência. Essa vítima conseguiu ser socorrida, conseguiu sobreviver e esse elemento foi se esconder em Pedro Canarinho. Com o trabalho da Polícia Civil, com o trabalho da Polícia Civil de Linhares, com o trabalho da Polícia Civil de Pedro Canarinho, obteve êxodo de prender esse cidadão, com certeza, uma situação bem complicada, um cidadão perigosíssimo, a gente conseguiu tirar de circulação. É uma situação terrível e para esclarecer, esse homem era funcionário de uma fazenda, o local onde essa adolescente morava e foi agredida por esse criminoso. A polícia também esclareceu que as câmeras de vídeo monitoramento, nenhum responsável foi preso, mas aí ela está na caça para que esses criminosos sejam presos. Bruno e Jorge, fica aí o questionamento curioso, porque essa cidade faz divisa com a Bahia, é uma cidade pequena e o delegado fala que já tinha um esquema avançado. E o que garante que também não tem aqui na Grande Vitória, ficou alerta para a população. Talvez isso até facilitava, né? A cidade pequena, a pessoa não tem para onde ir ali e acaba sendo obrigada a instalar essas câmeras, para os traficantes ficarem vigiando. Agora, que crueldade, né, Bruno? Uma mistura de tortura com assassinato, cortar a barriga da menina. Triste demais, que bom que esses criminosos estão presos, estão na cadeia e agora também continuar as investigações para ver se realmente esse esquema aí não saiu da cidade, está em outros lugares, né? Tainara, minha amiga, obrigada aí pelas informações. Pessoal, olha só esse flagrante, pode já colocar aí na tela? A gente vai ver a imagem, gente, de um entregador, né? E logo depois dois bandidos chegam de moto também. Esse daí aborda o entregador. A gente vê que ele está procurando alguma coisa, o celular ou a carteira, né? E está com uma arma na mão, né? Está pegando ali, ó, alguma coisa. De repente, o entregador reage a esse assalto. Olha, entra em luta corporal, né? Entra em luta corporal, a moto cai dele e ele consegue, gente, depois dessa luta aí, pegar a arma do bandido e ainda sai. Só que era um simulacro, né? Era um simulacro, a gente vê ali que não... Era um simulacro de arma. Tudo indica que ele conseguiu, né, Jorge? Pegar o celular da vítima, né? E a vítima volta, Bruna, fica ali, ó, meio sem saber o que fazer, né? Acordoado, né? Vários cachorros estavam latindo ali nesse momento, também chamando a atenção dos moradores ali da rua. E ele pega o capacete do bandido, não percebe. Ele pega o capacete do bandido, coloca o capacete, pega a bolsa ali, depois joga, vê que é o capacete do bandido. Ele percebe o capacete errado. E coloca o capacete dele. A imagem não mostra, mas depois até a moradora dessa casa aí em frente, onde aconteceu, se aproxima, né? Os moradores ouviram tudo o que aconteceu e foram prestar ajuda aí a esse motoboy, esse entregador, que estava trabalhando. Olha só que absurdo. Trabalhando, foi abordado aí covardemente por esses dois criminosos, reagiu. A gente sabe que a orientação da polícia é nunca reagir, né? Se fosse de fato ali uma arma de verdade, provavelmente o desfecho dessa história seria diferente, mas ele acabou reagindo, arriscou, mas teve o celular levado, mas a gente lembra que não é nunca a orientação da polícia, né? Esse caso aconteceu em Novo México. Se você tiver alguma informação, liga aí para o Disque Denúncia 181. Olha, gente, um vaqueiro foi esfaqueado pelo colega de trabalho na serra. A confusão aconteceu em uma propriedade rural. Banusa Santana tem as informações novamente aqui ao vivo com a gente. É com você, minha amiga. Olha, Bruna Maria, essa confusão, como vocês disseram, aconteceu em uma propriedade rural ali em Putiri, no município da Serra. Tanto o suspeito, né, que esfaqueou o amigo, que é vaqueiro, quanto o vaqueiro moram e trabalham nessa propriedade rural. No domingo, eles estavam juntos ali, estavam bebendo juntos, ficaram bebendo, confraternizando até tarde. Durante essa bebedeira, eles teriam se desentendido. Mas o que eu senti, Bruna Maria, é que o rapaz que acabou esfaqueando o amigo não sabe muito bem o motivo dessa discussão. Na segunda-feira, dia do trabalhador, os dois acordaram cedo, estavam indo lá para o campo, porque eles trabalham lá nessa propriedade. E aí a confusão veio à tona novamente. O rapaz, segundo a polícia, ele teria pego um pedaço de madeira e então partido para cima do suspeito, que acabou aí esfaqueando o amigo, né, o vaqueiro, com seis golpes de faca. Rapidamente ali, esse crime teria sido presenciado pelos proprietários dessa fazenda, que fica em Putiri. A partir daí, a polícia foi chamada e o homem, né, esse lavrador, acabou preso. Ele nunca teve passagens pela polícia. Hoje, eu conversei um pouquinho com ele lá, ele não quis falar com a gente muita coisa, mas só adiantou, assim, que não lembrava muito bem o que havia acontecido, mas que ficou até a chegada da polícia lá na propriedade. Bem, a gente entrou em contato com a polícia civil para saber a autuação dele e ele foi autuado por tentativa de homicídio na manhã de hoje. Ele, depois de passar pelo Departamento Médico Legal, esse lavrador, infelizmente, acabou sendo levado aí para o presídio. É uma discussão besta, porque ele nem se recordar do que havia acontecido ali entre os dois, o problema, o desentendimento, ele se lembrava. Então, com certeza, eles estavam bêbados ainda. Ele confessou para a gente lá no DML e agora vai ter que pagar pelo que fez. Não é isso mesmo, Bruna Maria Jorge? Não tem jeito. Sempre a bebida, né? Pois é. Envolvida nesses casos, gente. Isso aí, Vanusa, obrigada pelas informações, minha amiga. Pessoal, foi enterrado em Cariacica o subtenente da reserva, assassinado ao parar num sinal no bairro Araçaz. Isso aconteceu no último domingo. Pois é, o policial militar era dono de um clube de tiro e seguia para uma competição quando foi baleado. Viaturas da polícia militar acompanharam o cortejo do militar morto até o cemitério Parque da Paz, em Cariacica. O subtenente da reserva, Antônio Augusto Blanc, de 65 anos, foi morto dentro do carro na rodovia Darly Santos, em Araçaz, Vila Velha. Familiares, amigos e colegas de trabalho se despediram nesta segunda-feira. O assassinato aconteceu na manhã de domingo. Segundo a polícia civil, Blanc parou em um semáforo vermelho na rodovia. Foi aí que um carro prata parou em uma rua ao lado. Um homem armado de fuzil saiu do veículo e atirou contra o subtenente. A pedido da família, não acompanhamos o sepultamento de perto. Blanc estava fora da ativa desde 2016, quando abriu um clube de tiros em Cariacica. Era para lá que ele e o amigo que estava com ele no dia do crime seguiam. Eles participariam de um campeonato de tiros organizado pelo militar. O militar foi atingido por dois tiros no peito. Já o amigo escapou ileso. No carro de Blanc, os peritos encontraram mais de 60 munições e R$ 8 mil em dinheiro. Muitas cápsulas ficaram espalhadas pelo chão. Investigadores da DHPP também estiveram no local e levantaram as primeiras informações sobre o crime. Bom, quem tiver alguma informação que possa ajudar nas investigações, é só ligar 181. Agora, o flagrante de um assalto no noroeste do estado. O bandido se aproxima do balcão, como a gente está vendo aí nas imagens, saca a arma e anuncia o assalto. Assustado, claro, o balconista argumenta e tenta se afastar. É quando o ladrão pega o celular da vítima, olha aí, e vai embora. Esse assalto, gente, aconteceu no bairro São Silvano, só que o criminoso acabou se dando mal. Graças às imagens, ele foi identificado pela polícia e acabou preso. O homem tem 37 anos e tinha acabado de vender o celular roubado para uma mulher no mesmo bairro. Olha a rapidez, né? Ela também foi detida pelo crime de receptação. A polícia também encontrou uma pistola com o suspeito, além de crack, munição e mais de mil reais em dinheiro. O casal foi levado para a Delegacia Regional de Colatina. Bruna, vamos falar agora da imagem mais esperada da semana? Ah, é agora, vamos falar. Ou das últimas semanas, olha aí, gente. Olha. Esse reencontro do irmão com um jovem que estava no hospital, que ninguém sabia a identidade. Pois é, é um mistério. Isso vira, um mistério, viralizou na internet. E esse reencontro, quem vai contar para a gente agora é o Luciano Rosetti, que está ao vivo. Luciano, que imagem bonita, hein, meu amigo? Imagem linda, né? Jorge, Bruna, amigo e amiga do TN. Boa tarde para todo mundo. Era o que todo mundo esperava, né? O paciente foi identificado. O nome dele é Ivan Pérez. O que aconteceu? Ele foi atropelado no dia 15 de março, lá na Avenida Gil Veloso, na Praia da Costa, por volta de sete e meia da manhã. Aí ele foi socorrido, ele chegou aqui no EAC, onde nós estamos, que é o Hospital Estadual de Atenção Clínica, no dia 14, né? O último dia 14, né? 14 de abril. E recebeu aqui toda a atenção possível, todo o tratamento. Mas só que estava difícil, né? Estava trabalhoso, porque ele não respondia direito aos estímulos que eram dados, né? O tratamento que era feito. Só que o irmão dele foi localizado, o Emanuel, ele está aqui do meu lado, veio da Argentina há poucos dias, né? Chegou aqui, né, Emanuel, muitas horas de voo, muita expectativa também. Há quanto tempo, Emanuel, você não via seu irmão? Só para falar que Emanuel não fala português, ele vai tentar dar uma arriscada aqui no Portunhol, para a gente poder entender direitinho, né, Emanuel? Há quantos anos você não via o seu irmão? Boa tarde. Boa tarde. Já há como 4 anos aproximadamente, 4 anos e mais também, quase 5 anos de que não veia a meu irmão, Ivão. E uns 6 meses que não sabíamos, que não tínhamos contacto por as redes sociais. Então, nós estávamos muito preocupados por ele e, lamentablemente, o encontramos nessas condições e depois deste accidente. Mas, como falávamos há um tempo, eu estou aqui para brindar energia, força para acompanhar ele no que necessite. e com um dolor muito grande, com um dolor muito grande por tudo o que está acontecendo, mas não perdemos as esperanças de que se possa recuperar. Só para lembrar aqui que o Ivan, ele é uma pessoa muito habilidosa, ele mexia com malabares, né, depois que a mãe, né, são 11 irmãos, né, Emanuel, depois que a mãe deles faleceu, o Ivan virou um mochileiro, saiu viajando pela Argentina, pelo mundo, chegou aqui no Brasil fazendo malabares, tinha habilidades manuais, né, quando foi atropelado, né, lá na Avenida Gil Veloso, na Praia da Costa, no dia 15 de março, né, por volta de sete e meia da manhã. O Ivan é uma pessoa muito habilidosa, né, ele sempre trabalhou com as mãos muito bem. O que ele fazia lá na Argentina, Emanuel? Fala para a gente. Sim, esse é o recuerdo que você tem, ou seja, eu conheço meu irmão fazendo malabares, fazendo artesania com as mãos, equilibrista e esse tipo de coisas. E ver-lo assim, na verdade, é o que mais dói, né, porque você tem um recuerdo totalmente distinto a ele. E, bom, mas é a realidade que nos toca enfrentar o dia de hoje. E estamos aqui para luchar por sua vida e por sua recuperação. E também há outras coisas que também me gostaria de comentar, como é o agradecimento que tenho eu para a gente do hospital, para os medios de comunicação que estão fazendo visível o caso de meu irmão, que nós precisamos que seja visível para poder recaudar fondos e ajuda, para poder seguir acompanhando o meu irmão nesta cidade. E o que ele falou é muito importante, ele falou que ele está precisando de ajuda. Lá na Argentina, inclusive, vai ser feito um festival de rock para angariar fundos para ajudar o irmão do Emanuel, o Ivan, que está internado aqui no EAC, em Cariacica. Só mais uma perguntinha, Emanuel, como que foi esse reencontro com seu irmão depois de tanto tempo, sabendo que ele está numa situação agora delicada no sentido da saúde, né? Como que foi esse reencontro de vocês? E foi uma mistura de emoções, né? A alegria de encontrá-lo depois de tantos anos, de volver a ver-lo, esse reencontro com ele, e, ao mesmo tempo, a tristeza enorme de ver-lo nessas condições, né? Nos reparte o coração, mas temos que nos manter fortes para poder transmitir isso a ele. Meu amigo, muito obrigado, prazer te conhecer. Força para você, para o seu irmão, né, também. E a gente torce muito para a recuperação dele. E que vocês consigam também os fundos, né, o dinheiro que vocês precisam para completar o tratamento. Obrigado, viu, Emanuel? Muitas graças. Graças também. Antes da gente encerrar, dar uma palavrinha aqui rapidinho com o diretor do hospital, o Felipe. Felipe, o Ivan começou a responder melhor depois que o Emanuel chegou, depois desse primeiro contato, né? Ele não se mexia, começou a se mexer. Como é que aconteceu? Boa tarde. Boa tarde. A gente percebeu, de fato, essa melhoria, né? O processo humanizado, que é o que a gente defende, esse atendimento pessoal, individualizado. E quando o paciente, ele era um paciente PNI, paciente não identificado, os estímulos de resposta dele ao tratamento eram bem inferiores daquilo que a gente esperava. E, realmente, como o Emanuel falou, foi emocionante assistir esse encontro. E a resposta clínica do paciente, ainda que pequena, mas muito significativa. Muito obrigado, Felipe, diretor do Hospital EAC, né? O Hospital de Atenção Clínica Estadual, né? Obviamente. Então, é isso. Bruna, Jorge e amigo do TN que nos assistem. O Ivan estava sem se mexer, sem corresponder aos tratamentos, aos estímulos. Depois que viu o irmão, começou a se mexer, mexeu os braços, né? A gente espera agora o sorriso e que ele saia daqui muito bem, né? É o que a gente espera, é o que a gente torce, né, pessoal? Volto com vocês. É isso aí. Vamos ficar na torcida. Luciano, muito obrigada. Que entrevista emocionante. Emocionante, né? Agora, eu queria, pode colocar na tela inteira, Leandra, essa imagem, que, Bruna, você fez uma observação muito importante, que foi a tentativa dele falar, né, quando ele ouviu o irmão, né? Se a gente observar o maxilar, a boca também, o movimento, ele está fazendo uma força ali na tentativa de realmente tentar se comunicar, né? Ele mexe os braços e também o maxilar. Então, assim, que bom que aos poucos ele está iniciando essa resposta e vão ficar aqui sempre na torcida para que ele melhore o quanto antes. Agora, gente, é o seguinte, o irmão, a gente ouviu, está falando que eles estão precisando de ajuda financeira, tá? Entre em contato aqui com a nossa produção do TN. O telefone, vocês já sabem, é o 997-92-2530, 997-92-2530, apareceu aí na tua tela. Quem puder ajudar de alguma maneira, claro, vai ser muito bem-vindo. A gente faz essa ponte, esse contato com o irmão desse paciente. Toda ajuda agora é muito bem-vinda. Muito bom ver essa imagem, gente. Bom demais. Todo mundo queria ver isso, né? Olha, vamos falar agora do furto de bicicletas. Um crime cada vez mais comum no estado, pelo menos 10 são furtadas todos os dias. Nessas imagens que a gente está vendo aí, feitas por câmeras instaladas numa casa em Cubilândia, Vila Velha, o bandido arromba o portão e consegue entrar, tá? Olha só, gente. Ele já puxa uma bicicleta enquanto o comparsa vem dar reforço e levar mais uma bicicleta. Eles agem em poucos minutos, deixando pra trás um enorme prejuízo pro dono da residência, tá? Que conta com a sua ajuda aí, telespectador, amigo do TN, pra denunciar os suspeitos, a polícia e, claro, não comprar também produto de roubo, né? Se você reconhecer os ladrões, ver essa bicicleta, essas duas bicicletas aí em algum lugar, ligue pro 181, não precisa se identificar. Foi preso num bairro nobre de Vitória, um traficante que estava ostentando uma vida de luxo. Pois é, Bruna, mas a casa caiu, tá? O suspeito de 36 anos era investigado por mandar matar os inimigos e promover fuga de presos. Vamos chamar a Tainara Nascimento, que acompanhou a coletiva agora há pouco, né, Tainara? Boa tarde de novo. Ei, Jorge, boa tarde novamente. Exatamente, exatamente. A casa caiu para Adriano Rosena, conhecido como Baby. E que casa, viu? Porque ele morava em uma mansão ali em Fradinhos, Vitória. Tinha uma vida de luxo, de fato. Com ele, por exemplo, a polícia prendeu uma arma banhada a ouro. Ele era o chefão, ele morava aqui na Grande Vitória, mas ele chefiava mesmo o tráfico de drogas da região de Ibirassu, que é a região onde ele nasceu. O que ele fazia aqui na região, aqui na capital? Ele fazia contato com os traficantes aqui para conseguir arma e drogas para a região onde ele chefiava. E aí ele ficava com todo o lucro desse tráfico. Com ele, a polícia prendeu mais de 42 mil reais. E ele pensava que realmente ele não seria encontrado. Dava nome falso ali para os vizinhos, falava que tinha uma profissão, não tinha carro para não levantar suspeitas, andava com carros por aplicativos e achava que a casa não ia cair, mas caiu. Quem explicou o melhor para a gente foi o delegado Leandro Esperandio, durante a coletiva. Nós vamos conferir agora. Foragido por tráfico de drogas, foragido por articular uma fuga de uma unidade prisional, um indivíduo que tinha uma liderança muito forte e que mesmo morando na Grande Vitória, ele conseguia controlar boa parte do tráfico de drogas da nossa região. Ele morava num bairro nobre, no bairro de Fradinhos, sustentado exclusivamente pelo tráfico de drogas, por indivíduos que se sujeitam a traficar lá no norte, amando dele. O lucro dessa organização, a maioria do lucro, ficava com ele, tanto que ele ostentava com armamentos, com festas e com uma vida de luxo, andando com motoristas de aplicativos durante toda a cidade. instantes antes dele ser preso, ele estava na região de bares aqui, na área nobre do município de Vitória. Então, assim, ele vivia uma vida de luxo sustentada pelo tráfico de drogas. Quando ele desponta como uma liderança do tráfico de drogas do norte, as facções da Grande Vitória cooptam ele, trazem para a Grande Vitória e as drogas e as armas que são utilizadas e vendidas no norte advêm dessas facções da Grande Vitória. E ele é exatamente esse elo de proximidade daquela região do norte com as facções. Olha a fuga que o Adriano orquestrou da cadeia aconteceu em 2018, onde três pessoas saíram da cadeia, fugiram. Ele orquestrou tudo, quem ficaria no carro, quem iria disfarçado e quem faria a condução desses presos. Desde então, ele vem sendo procurado pela polícia. E agora, a Delegacia de Homicídios da Serra também investiga a participação dele em um duplo homicídio que aconteceu em Bela Vista. Na ocasião, dois homens foram encontrados fuzilados com mais de 80 disparos. Para ter noção aí, a polícia destacou o tamanho, o perigo que esse Adriano oferecia à população. Essa operação foi denominada de assassinos. E a Adriana era o segundo alvo, porque a polícia listou os cinco mais perigosos da região norte. Agora, restam três. Bruna e Jorge. É, tem aquela música, né? O baby me atende, mas não vai atender mais. Agora na cadeia não tem como. Agora já era. É o que a gente espera. Rainara, obrigada aí pelas informações, minha amiga. Vou dar um pouquinho de assunto. Gente, ontem choveu granizo em algumas regiões do estado, principalmente ali na região serrana. Agora, olha isso aí. Foi um registro feito no início da noite. O tempo mudou. O céu da Grande Vitória foi tomado pelo clarão. Muitos raios. Esse registro foi feito por uma amiga do TN de Cariacica. Ela flagrou, olha isso. Impressionante essa imagem. Um momento exato, gente. Que o raio aparece no céu. A Cíntia Bolsoni, que fez essa imagem da varanda de casa e mandou pra gente impressionada. Impressionada. Gente, olha o que eu flagrei aqui da varanda de casa. E a gente teve que botar no ar, porque realmente a imagem é impressionante. Bonita, né? A força da natureza, né? Bonita, bonita mesmo. E dá um medinho, né? Quem tem medo aí dos barulhos. Um pouco de medo. Vamos saber como fica o tempo pra esta terça-feira, gente? Ah, mas o céu não tá igual ontem, nesse momento, né? Tá não. Olha que mudança. Olha que mudança. Terça-feira de sol entre nuvens. Hoje à tarde a nebulosidade aumenta um pouquinho, né? Tem previsão aí de chuva de forma esparsa nas regiões sul e serrana. E o sol predomina, não há previsão de chuva nas demais áreas, incluindo a Grande Vitória. Olha só a imagem bonita aí, né? Da Grande Vitória, ali na região da Terceira Ponte. As nuvens aumentam, mas não tem essa previsão dessa chuvada toda. Pois é. Tá calor, né? O calor já voltou. Exatamente, pessoal. É exatamente isso que vocês falaram, né? Um crime que é um mistério. A família tá chocada porque quem foi que atirou? Ninguém sabe, né? O que eles sabem é que o Otávio, a vítima de 22 anos, não tinha desavenças com ninguém. Era caminhoneiro desde os 18 anos. Um rapaz muito trabalhador. Ele tava fazendo um transporte, né? De uma carga de bananas da Bahia até o Rio de Janeiro, quando passou por Sooretama na noite da última sexta-feira. E sofreu esse atentado, né? Foi vítima desse crime. A família tá com um ponto de interrogação gigante. A princípio, a polícia tratou esse caso como um acidente. Mas essa hipótese logo foi descartada por causa das evidências de crime. Existe um furo muito grande na camisa que a vítima usava, que o Otávio usava, né? Ele chegou a ser socorrido pro hospital e a família tá transtornada porque esse socorro, a família identifica ou afirma que esse socorro foi inadequado. A gente vai contar os detalhes pra você agora na reportagem que Bruno Passos e eu fizemos. Vamos ver. No áudio dá pra escutar o barulho do tiro e o momento de desespero da vítima. Infelizmente, eu não tô... Ai, velho! Ai, 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 ai! Eu não vi um tiro! Ai! Eu não vi um tiro! Otávio de Oliveira era um jovem caminhoneiro de apenas 22 anos. Ele seguia com uma carga de bananas da Bahia para o Rio de Janeiro quando foi baleado enquanto dirigia na BR-101 em Sooretama, na noite da última sexta-feira. A família está chocada com o que aconteceu, principalmente com o atendimento médico. Seu Fernando, o pai, que também é caminhoneiro, afirma que os paramédicos teriam achado que Otávio havia sido vítima de um acidente e que estava com o braço quebrado. Ele desceu na maca, estava consciente. O médico, o paramédico, não sei se era um paramédico, não sei quem era, mas se era um... Não sei quem era, só falou assim, estava na ambulância também, seu filho está estável, só tem um braço quebrado com a fratura, exposta, por isso que está sangrando. E ele sentindo dor, falava que o pai está doendo, mas não falava o que tinha acontecido, não falava. Estava em choque, eu acho que ele esperava que eu também já soubesse o que tinha acontecido, entendeu, cara? Acho que ele achava que eu já sabia. Só falava, está doendo. Por isso, o atendimento demorou bastante, o que teria custado a vida de Otávio. Uma pessoa que quebra um braço não sangra, igual ele estava todo sujo de sangue por fora. O caminhão está lavado de sangue, ele chegou lá sem a camisa, peito aberto, amostra, não tinha uma mancha roxa, não tinha nada, não tinha um... Tiraram o primeiro raio-x dele no corredor, depois de quase 40 minutos ali, foi na máquina lá, tirou, ele levantou na maca, ele queria andar, ele queria sair, ele levantou. Levantou várias vezes, eu tive que deitar, com medo dele cair, porque ele levantava e convalescia de novo, porque o sangue parava de chegar e ninguém falava nada. Foi pegar a faixa, que geralmente eles dão uma classificação para o tipo de condição do paciente, a faixa laranja. Ali não era nem para ter faixa, já era para ter ido direto para o centro cirúrgico, estabilizado ele e já ter resolvido o problema. Na hora que o ortopedista voltou, que eu mostrei que tinha um projétil no raio-x, falei, isso aqui não tem jeito, cara, era que esse é um corpo estranho. Não, não era um corpo estranho, era uma bala. Eu falei, isso aqui é um projétil. Ele levantou o braço que estava enfaixado, como é que um braço quebrado levanta? Por causa das evidências, a hipótese de acidente foi descartada pelas autoridades policiais. De acordo com a polícia civil, esse caso está sendo investigado pela delegacia de Soretama e pela delegacia de homicídios de Linhares. Nenhum suspeito foi encontrado até o momento. Mesmo assim, a família ainda acha que essa história está muito estranha e muito mal contada. Mal contada porque o que teria motivado esse crime? Ninguém faz ideia. Otávio deixou a esposa e um filho de três anos. Foi de perto do vidro do caminhão. Esse brilho aqui são os estilhaços do insufilme, com que o caminhão tinha insufilme. O covarde chegou próximo ao caminhão e atirou, cara. A queima-roupa. A 11 especula, fala que atirou para assustar. Como é que atira? Ele queria acertar na cabeça. Ah, meu Deus do céu. Sai fora, né? Identificaram ele como um acidente de trânsito e um braço quebrado só. Chegou estável, gente. Chegou estável no hospital. Pois é, a gente vê aí a revolta justificável, claro, dessa família, né? Porque eles querem saber, né? Claro que a vítima, o Otávio, já morreu, né? E não tem como voltar nesse momento, mas, olha, é de arrepiar. Bruno Passos e eu ficamos arrepiados com esse relato emocionante, né? Não só do pai, mas da tia também e dos familiares que estavam no momento da reportagem, né? A avó da vítima também estava lá, não gravou entrevista, mas estava super emocionada. Então, é um relato muito tocante. É algo que realmente precisa de uma investigação. Como eu falei agora há pouco na reportagem, a investigação está a cargo da Delegacia de Sooretama e da Delegacia de Homicídios de Linhares. O que resta pra gente agora, né? É aguardar as investigações e a gente vai cobrar. Volto com vocês, Bruna e Jorge. Vamos aguardar, né? Que seja rápida. Olha, um motorista bêbado e sem habilitação foi detido na Praia do Canto, em Vitória. Um homem fez o teste do bafômetro e o resultado foi mais que o dobro do que a lei classifica como crime de trânsito. A Guarda Municipal decidiu abordar o condutor porque, momentos antes, ele foi flagrado fazendo zigue-zague na Avenida Saturnino de Brito. O veículo estava com licenciamento vencido e o motorista dirigia sem habilitação. O carro foi guinchado e o motorista levado para a Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil disse que ele foi autuado por dirigir bêbado, tá? E o flagrante acontece no primeiro dia da campanha, Maio Amarelo, que acontece no mundo inteiro, pessoal. O objetivo é chamar a atenção de motoristas para os cuidados que deve se ter no trânsito para prevenir acidentes, né? Pois é, assim não dá. A repórter Vanusa Santana conversou com o motorista hoje cedo e ele confirmou que bebeu. Vamos ver. Eu estava voltando em uma festa de serviço do trabalho. Você acabou bebendo? É, acabei bebendo. Você acabou bebendo? Mas você estava trabalhando nessa festa? Não, festa de co-praternização. Da empresa? Foi a primeira vez. O que você acha que vai acontecer agora? Vai torcer para sair agora na audiência de custódia. Pensar antes de beber e dirigir, ele não pensa, né? Colocar a vida de um monte de gente em risco. Agora, presta atenção nessa imagem. Vamos ver, a gente falou aqui no início do jornal, muita gente mandando mensagem para o nosso WhatsApp. Impressionante. Impressionante. Dentro desse carro, gente, é um único carro. Um carro de passeio, normal, né? Um carro normal. Abriu a porta da esperança. É o carro da esperança, que cabe muita gente. Sai aí, ó. A primeira sai. Lentamente. Logo depois, vai sair mais gente, tá? A gente pode ir contando. Um, dois, três, quatro, cinco. E depois, gente, dentro do porta-malas também, sai mais gente ao todo. São doze pessoas dentro desse veículo aí. O carro foi flagrado pela PRF na BR-101 em São Mateus, no norte do estado, Bruno. É, como você falou, as pessoas aí, essa galera estava sendo transportada e tudo amontoada. Estava chovendo lá também, né? Estava chovendo bastante no momento dessa abordagem. Estava todo mundo no interior do veículo, dentro do porta-malas também. Durante a abordagem, a polícia solicitou que os ocupantes descessem do veículo. E aí, para a própria surpresa dos policiais, saiu essa quantidade de pessoas aí. O motorista, gente, foi questionado. Não quis justificar a conduta. Não quis explicar porque ele estava com tanta gente dentro do carro. Mas os dados do condutor foram consultados. E a PRF descobriu que o homem de 39 anos, que é morador de São Mateus, era foragido da justiça e possuía mandado de prisão para cumprir. Ainda tinha isso, né? Ainda tinha esse problemão. Ele foi autuado por pneu careca, excesso de passageiro e passageiro sem cinto e falta de licenciamento. O veículo foi recolhido ao depósito da Polícia Rodoviária Federal e o condutor não teve jeito. Foi preso e foi levado para a Delegacia da Polícia Civil. Agora, só para a gente encerrar esse assunto, foram necessários três veículos para conduzir essa galera toda aí, cada uma para o seu canto. Perigo danado, né? Chovendo, pneu careca, 12 pessoas dentro do carro, uma irresponsabilidade. Totalmente instável. Você vê que o pessoal saiu, o carro continuou baixo, gente. Pois é, difícil demais. Olha só, agora a gente fala da votação do projeto de lei das fake news. Em linhas gerais, a proposta gera punição para as redes que podem ser responsabilizadas por conteúdo postado pelos usuários. Pois é, o Google e a meta que administra somente o Facebook, o Messenger, o WhatsApp e o Instagram estão fazendo campanha descaradamente contra o projeto. Então, para falar sobre fake news e esse projeto, já está aqui com a gente o nosso especialista em segurança digital, Eduardo Pinheiro. Eduardo, primeira coisa que eu já quero fazer para você. Você é contra ou a favor desse projeto? Parcialmente a favor. Tem alguns pontos que eu sou a favor, tem outros pontos que eu sou contra. E o que você trouxe para a gente que traz esses pontos a favor do projeto? Então, Jorge, o que acontece? Em meio a essa avalanche de fake news, notícias falsas que assola a internet brasileira, toda a sociedade está preocupada. A gente vê muitas notícias. Antigamente, antes da internet, nós tínhamos fofoca e notícias falsas entre amigos, vizinhos e parentes. E se limitava a esses ciclos, esses grupos. Hoje em dia, com a internet, essas notícias falsas rodam o mundo. E muitas vezes podem levar à morte. Tivemos casos aqui no Brasil mesmo, de pessoas que foram levadas à morte por conta de notícias falsas. Aqui, há dois anos atrás, no município de Anchieta, uma senhora, lendo uma fake news no seu celular, acreditou que fosse ter um ataque na escola do seu filho e ela teve um ataque cardíaco e veio a falecer. Por conta disso, para evitar isso, o legislador brasileiro criou agora um projeto de lei que provavelmente vai ser votado essa semana, se tudo der certo, e vai estabelecer alguns pontos. Vai apresentar, pode ser que seja votada hoje ainda, né? Então, e nós separamos aqui, Bruna e Jorge, alguns dos principais pontos dessa lei, tá? No próximo slide, a gente vai ver, inicialmente, olha só, responsabilização dos provedores de conteúdo. Então, se eles estão auxiliando a disseminação desse conteúdo falso, eles podem sim ser responsabilizados civilmente. E a previsão aí de multas muito altas, tá certo? Hoje em dia, a gente tem essa tecnologia, auxiliada com inteligência artificial, que pode detectar fake news. Notícias, assim, flagramente mentirosas. Outro ponto, a remuneração de conteúdo jornalístico, né? Se o jornalista profissional, uma empresa de jornalismo, colaborou com uma informação verdadeira, e essa informação foi disseminada, né, viralizar, ela também deve ser, não só o provedor ser remunerado, também aquela empresa pode ser remunerada, transferência aí de anunciantes pagos, ou seja, transparência, é preciso identificar quem tá pagando certas notícias pra, se for uma notícia falsa, essa pessoa ser responsabilizada, identificada e responsabilizada. Liberdade de expressão, o projeto prevê a liberdade de expressão. Muita gente bate nessa tecla, né, de que não vai acabar com a liberdade de expressão, mas não é isso que o redator, o relator desse projeto sustenta. E, por fim, proteção de crianças e adolescentes. Se é preciso, né, estabelecer também metas pra que crianças e adolescentes sejam preservadas de divulgação de material considerado aí como pornografia infantil. E a gente já tem uma lei, né, que funciona sobre fake news, né? Sim, esse projeto de lei não tipifica crime, tá? Não tipifica crime de fake news. O que nós temos aqui em relação à tipificação criminal, na ordem jurídica, é a lei de contravenção penal, que é uma lei de 1942, está ultrapassada, e lá no artigo 41 fala que quem provocar alarme, anunciar desastre, que possa levar a grande distúrbio, pode ser punido aí por essa lei, lei de contravenção penal. Eduardo, rapidamente, como a gente pode identificar, então, uma fake news? Então, não é impossível, tá? Então, se a pessoa tiver um pouquinho mais... Está atenta. Desconfiar de notícias de fontes sem credibilidade. Um amigo te passou, uma senhora, uma pessoa desconhecida, então, já desconfia, não tem credibilidade daquela fonte. E buscar confirmar as notícias de canais idôneos, né, que nós conhecemos já. E, por fim, desligar o botãozinho do compartilhamento automático. A pessoa já recebe aquela informação e já compartilha sem nenhum tipo de filtro, não quer nem saber. Isso só gera tumulto e histeria coletiva. Isso aí, bom senso, né? Ainda mais nesse momento. Obrigado pelas informações. Vamos aguardar a votação. Vamos aguardar. Valeu, meu amigo, até semana que vem. E no retorno do TN, uns gols da rodada. O Vasco não conseguiu superar o Bahia. Os detalhes, já, já. Vamos aos gols da rodada. Pelo brasileiro Série B, Londrina e Criciúma. Aos nove minutos da primeira etapa, o Criciúma inaugurou o marcador. Após bela trama, Cristof recebeu na intermediária e marcou um golaço. Diego Jardel foi tocado na risca da grande área e o juiz marcou penalidade para os mandantes. Na cobrança, João Paulo venceu Gustavo e deixou tudo igual aos 28. Final, Londrina 1, Criciúma também 1. Pelo campeonato brasileiro, Vasco e Bahia. No contra-ataque, Ticiano recebe em profundidade na esquerda e toca para Cauli, que finaliza em cima da marcação. No rebote, o próprio camisa 16 abre espaço e chuta rasteiro para abrir o placar. E ficou assim, Bahia 1, Vasco 0. E tem estreia chegando aqui na TV Tribuna SBT. Veja aí. Olá, eu sou o Nugrimaldi e interpreto Clara. Eu, Luiz Guilherme, interpreto Hélio Maric. Isso, e somos a voz de Julieta. Idonos do armazém. Sim, onde eu vendo os olhos essenciais que eu preparo, as compotas, geleias. Que são uma delícia, se não vou nem acreditar. Eu faço ela, que é diretor do Centro Esportivo Castanheiras. Eu me meto um pouco na briga com as crianças, me divirto com elas. E é claro, também. É claro. Estamos o quê? Há seis dias. A estreia. Tchau, até amanhã. Beijo, tchau.